Música Vamos falar com mais uma personalidade, mais um empresário do município, mais uma pessoa que acredita e investe no município de Colina. Vamos falar aqui na AM Terra Plenagem. Música O que foi a sua transferência de estado, já que é sabido que o senhor é natural do Paraná? É, porque eu era jovem, eu morava com meus pais, né, e aí eu levei naquela intuição, né, de todo mundo aumentar as terras, né, e conhecer um novo lugar, né, para poder investir, né. E aí lá no Paraná a gente mexia com lavoura, daí meu pai veio pra cá, eu não fui, e mexeu na rama de água e agropecuária, né. E aí eu me conheço, né. Isso, até isso. E, Bogdão, você já está no município e no estado há 19 anos? 19 anos. Acredito eu que hoje o acesso já é muito mais fácil. Você já está no município e no estado há 19 anos? 19 anos. Acredito eu que hoje o acesso já é muito mais fácil, e que naquele período tinha muitas dificuldades até chegar no município de Colina. Quais foram as maiores dificuldades enfrentadas por você e sua família? Mas, na época, a dificuldade foi chegar aqui e pegar no Cabo da Foice, né, roçar, né, acostumado lá no Paraná, no Amor, né, melhor chegar aqui que você obteve na época. Mas, isso é que ficou, canto, né. Porque no Cabo da Foice não tinha energia, né, cara. Então, a estrada também, né, para hoje a coisa já mudou, né, temos energia e estrada, né, na área de saúde também, né, então hoje já está 100%, né. Hoje está uma maravilha. E, contou agora que você veio para trabalhar com a pecuária, o que levou todo o suporte para essa população, né? Temos essa população, né, estamos acreditando na cidade cada vez mais e cada vez mais a gente crescendo, né, né, que é a vontade da nossa, né. Quanto tempo tem a AM Terra Planagem no mercado? A AM Terra Planagem, ela está aí com a média de 10 anos no mercado. 10 anos no mercado, né. E, falando bem sobre a AM, fala um pouquinho dos serviços que você presta para a sociedade, serviços, produtos, o que é, se a pessoa precisa fazer uma Terra Planagem em uma comunidade fora, você atende, fala um pouquinho da sua empresa. A empresa da AM Terra Planagem, ela conta com serviços, né, de represas, né, também serviços de patrulhamento, né, estrada, né, de abertura de estrada, de cascalamento, né. O serviço também para fazenda, né, para aquele cascal é um burral, né, na cidade é o serviço de limpeza de terrenos, né, tiragem de tudo, né, no ramo de areia também, né. Areia, trabalha com areia. Aneira, trabalha com areia, né, cara, serviço de hidragagem, né, no caso. E, também, é, aprendemos aqui cascados, né, terra, né, então, tudo sendo, né, na construção, né, pedra brita, pedrisco, né. Então, a AM, ela tem todo um grupo de serviços que está pronto, está apto a desempenhar suas funções em município e colheio. Desde o serviço de terra abanagem, cascalamento com você desde, até o produto, que atende muito a necessidade das casas materiais de construção, que eu acho que é a breta, que é a areia, entendeu. Então, qualquer pessoa, você atende só no município de Colíder, Bodão? Atende na região também. Ah, então se a pessoa lá em alta floresta, se a pessoa em terra nova, nova centenela, legal. Bodão, estou precisando de serviço aqui, vem dar uma assistência para mim aqui, você manda uma equipe, se não for você pessoalmente, você manda uma equipe. Nova Canoã, né, Colorado, o Doze, né, Santana, então elas são os... Distrito um pouquinho mais longe, mas você atende, né. Atende, né. E você já tem serviço prestado nesses serviços? Tem serviço, inclusive hoje já estamos lá prestando serviço para aquele atu, né, no Colorado mesmo, né. Então, Itaú, você, a gente presta serviço com alguns pecuaristas aqui também que tem propriedade lá, né. Então, é isso aí, né. Então, é toda a região, a renta está apta a atender seus clientes, né. Tem uns grandes, é... Aquele que vai estar reclamando, mas trabalha, né. Trabalha e... Larga de esperada. Esqueça a vida do outro, né, vai tentar um... Essa foi boa. Quando você cuida a vida do outro, você esquece de ganhar o seu dinheiro para você tocar o seu negócio. O Borão, você como veio muito jovem para o município de Colida, qual a mensagem de otimismo que você passaria para os jovens do município de Colida que viessem se espelhar no que você fez de melhor na sua vida? Que eles vão em busca do seu objetivo, lutem, né. Que o sol nasceu para todos, né. Então, é com dificuldade, né, e também muita paciência também que você chega lá, né. Poder crescer no dia. Você não consegue nada do dia para a noite, né. No passar do tempo, é como a árvore que você planta e a sementinha que você planta e vê a árvore crescendo, assim, mais anos, né. Então, é isso aí, né. Chega a uma cidade e vê a raiz, né, como que eu vou e do mesmo cheguei, né, trabalhando e criando raiz e tendo uma boa amizade, né. E sendo honesto com as pessoas também, né. Então, é isso aí. Muito bom. Até clara aí, é só isso aí. E agora, para finalizar, Rodão, faça um agradecimento às pessoas que contribuíram e contribuem para o sucesso, não só da AM Terra Plenagem, e sim do Adir Márcio. Faça um agradecimento a essas pessoas que contribuíram para esse seu sucesso. Então, quero agradecer, né, a todas as pessoas, principalmente os meus clientes, né, que a gente tem aqui em Bolete. Eles são umas pessoas ótimas, né, o povo bom, né. Então, agradecer a eles com muito carinho mesmo, né, e eles estevem sempre com a gente, né, nos ajudando e comprando aqui e crescendo junto com o nosso também. O município de Colíder, com o Bodão, mais conhecido como Bodão, sem sombra de dúvida, Bodão. Então, você é uma pessoa respeitada, trabalhadora e reconhecida pela população. É que, às vezes, no dia a dia, você não tem a ampla noção, porque ele sabe que ali ele pode depositar toda a confiança, que você não vai nunca pensar em se beneficiar em cima dele, entendeu? Então, assim, não resta sombra de dúvida que você é gente que faz, porém. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês também.